Aí tá... Não, peraí, 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 peraí! Pô, agora sim, agora tá na moral! Pô, qual foi? Pô, pensei que era foto você tá filmando essa parada aí, pô! Não, peraí, mané! Peraí! Fala aí, rapaziada de responsa! Mano, o Craudinho aqui na área, beleza, galera? Tô aproveitando aí esse espaço aí, né, pra, pô, tipo, me apresentar aí pra vocês aqui, pô, nesse canal aí sensacional aqui no YouTube. Como eu já disse antes aí, sou o Mano Craudinho e tal, pô! Tenho o sonho aí de ser, pô, grande cantor de rap aí, né, meu irmão, pô! Representando aí a comunidade, tá ligado, né, mano? Pô, nós sofrem muito, mas, pô, tamo aí, né, sempre fazendo o bem e tal, chegando junto. Aí, né, mano, enquanto nós não realizamos o sonho aí, né, a gente faz qualquer trampo, qualquer serviço aí que bota, né, pô! Papai aí, pô, que Deus o tem aí! Pô, tá lá no céu olhando pra mim e me ensinou muita coisa, meu irmão! E, pô, uma delas é ser humilde sempre, trabalhar muito e, pô, ter fé que você chega lá, né, meu irmão! Então, sou pau pra toda obra, se tiver uma parada aí pra eu fazer, pô, sei lá, né, pra eu pintar uma parada aí, pode chamar, toma aí! Pô, escrevo umas paradas bacanas, tipo, eu só quero é ser feliz! Não, sacanagem, tô brincando, essa parada não é minha não! Pô, quem me dera aí, quem me dera na moral aí, na moral, na moral! Bom dia, vou chegar junto, né, vou ser um grande poeta aí, vou escrever altas canções aí, pô, todo mundo vai se amarrar! Pô, tinha uma que eu ouvia muito, pô, meu pai botava pra tocar direto, era como é que era, assim! Na moral, eu sou Silva, né, então, pô, papai botava essa aqui pra tocar! Era só mais o Silva, que a estrela não brilha, ele era foqueiro, mas era pai de família! Ô, moleque, meu pai, que Deus o tem! Sobre o papai, né, pô, ele sempre ensinou a gente a ser, pô, trabalhador e tal! Pô, tem uns malucos aí que, pô, quer fazer a vida roubando, enganando os outros! Pô, acho que isso tá muito errado, tá ligado? Muito errado! Então, pô, eu escrevi uma paradinha aí, pô, vou demonstrar aí pra vocês! Pô, escrevi, mas, pô, tá no início ainda, tá ligado? Então, pô, seis julgamentos precoces aí, né, meu irmão? Vamos lá! Vou puxar um rap aí pra vocês, na moral! Uh, uh, o arrastão chama a polícia! 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 Aí, meu camarada, se liga na parada! Agora eu vou dizer roubar tem nada a ver! Fiz um cara honesto, que ele faz o resto! Vem, Deus, DJ! Vamos lá! É isso aí, rapaziada! Pô, esse daí é o som que eu tô escrevendo aí na minha poesia aí, né? Pô, da periferia aí do subúrbio, galera! Valeu! É isso aí, é isso aí, é isso aí! Pô, agora eu vou dar um recado aqui, que é na moral pra, pô, você que gostou aí do trabalho aí! Muito prazer aí, galera! Pô, mano, o Claudinho aí na área! Pô, desempenhando papel aí da sociedade! Pô, gostou? Dá um like aí! Gostou? Se inscreve aí! Compartilha pra nós, irmão! Valeu, hein! Pô, gratidão eterna de vocês aí! Brigadão! Pô, valeu! Mano o Claudinho na área, mané! Hum! Agora é foto!